O iFood vem com esse guia bacana e essa tecnologia nova, que é a rapidez da entrega. Para que a comida chegue legal na casa do cliente, acho que o primeiro passo é a escolha de uma embalagem legal. E a escolha dos pratos que podem chegar bem na casa do cliente. Não adianta a gente querer um prato que sai super bem no restaurante, mas que vai viajar mal, independente da qualidade do delivery, tem que ter essa sabedoria. Se eu puder dar um toque de chefe para finalizar em casa, é sempre legal ter uma flor de sal bacana. Isso realça bastante o sabor do prato que você está comendo.